Muito bem, para vocês que estão ligados aqui no programa Cidade Show, especial de Joaçaba, estou aqui com o Delmar para falar um pouquinho para vocês sobre o plano de assistência familiar Frei Bruno, que é tão importante para você, para nós, para a sua família. Seja bem-vindo ao programa Cidade Show aqui na Record News, estamos em sinal aberto para todo o estado de Santa Catarina e vocês que vão ficar durante esses três meses conosco falando um pouquinho sobre o plano de assistência familiar Frei Bruno, falando um pouquinho sobre o complexo, sobre a estrutura da empresa, a empresa que também pertence ao grupo São Pedro, são mais de 30 anos de história e eu gostaria de conhecer um pouco mais, melhor, apresentar para você de casa. A você de Joaçaba e de toda a região, seja bem-vindo. Obrigado, amigo. Então, falando um pouco da empresa funerária Frei Bruno, nós atuamos há mais de 10 anos em Joaçaba e região. É uma empresa que faz um trabalho hoje social em vista de dar todo um suporte para as famílias com responsabilidade ética e a gente sabe hoje que são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, para a empresa poder dar todo esse suporte, a gente conta hoje com uma equipe de profissionais qualificados, temos estruturas tanto quanto remoções de corpos, quanto estrutura para a gente poder estar vilando dentro da capela, a gente faz todas as taxas de translado a nível de Brasil. Então, são esses suportes que a gente tem todos dentro da empresa. O plano Frei Bruno, então, assim, é algo que a gente tem há mais de 30 anos junto com o caçador com a empresa São Pedro e em Joaçaba a gente vem há mais de um ano e meio com essa proposta do plano para as famílias. É muito importante para você que está nos assistindo agora, quando a gente fala de plano de assistência familiar Frei Bruno. É muito importante, para deixar bem claro, você vai pagar um pequeno valor mensal, um pequeno valor que aproximadamente dá em torno de R$ 1,00 por dia, o plano menor, R$ 1,00 e pouco por dia. Você vai ter toda uma assistência na hora que você vir a precisar. E olha só, você também, além de você ter toda essa assistência na hora que vir a precisar um ente querido da família, você também tem todo um apoio junto com farmácia, com médicos, tem desconto, tem várias vantagens de você ser um associado do plano de assistência familiar Frei Bruno, que tem por trás um grupo com mais de 30 anos de história. Então são gastos extras que aparecem de repente e nem toda a família está a propícia a poder ter esse gasto todo. O plano completa, contempla desde a parte toda do funeral que você vai utilizar todo o material que necessita, quanto a urna, flores, roupas e quanto a parte de cremação. Então faz toda a parte do funeral e com isso a gente também tem a parte de cremação, que a gente tem a empresa em Caçador, faz toda essa parte de cremação, trazendo só o restante da assistência para a família. Bom, então está aí para você Frei Bruno Assistência Familiar, com parcelas a partir de R$ 39,90 mensal, pouco mais de R$ 1,00 por dia, você vai dar toda a garantia para a sua família. Aproveite, vem para cá, você já sabe, plano de assistência familiar é onde? Funerária Frei Bruno. Aproveite, ó, vem para cá.